Eu vou para uma reportagem de tráfico de drogas, polícia fechando o cerco em São Paulo, já temos um suspeito detido com 50 quilos de matéria-prima usada no refino de cocaína e em outra ação policial na mesma cidade, uma mulher que chefiava a venda de entorpecentes na Zona Norte. Ela acabou presa em São Paulo, esse é o primeiro, fora a mulher, coloca! Mais de 50 quilos de pasta base de cocaína, matéria-prima, que depois de processada, movimentaria no mercado do crime pelo menos um milhão de reais. O carro que transportava a droga foi parado pela polícia quando seguia para Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. De acordo com a PM, o motorista apresentou a atitude suspeita. Foi dado o sinal de parada para o mesmo, fizemos a fiscalização de polícia e veicular e dentro do, no interior do porta-mala do veículo, foram localizadas três caixas constando 57 tabletes. O caso está sendo investigado aqui pelo 17º Distrito Policial, que fica no bairro do Ipiranga, Zona Sul da capital paulista. O homem que dirigiu o carro foi preso em flagrante e vai responder por tráfico de drogas. Ele alegou que estava fazendo transporte a troco de um valor em dinheiro e que a droga seria transportada da nossa região aqui da Zona Sul até as proximidades de Itaquera, na Zona Leste. Outro caso envolvendo o tráfico de drogas foi registrado no bairro Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Um homem e uma mulher também foram presos em flagrante. Ela é conhecida como sendo a gerente do tráfico de drogas nessa região, onde ela faz o recolhe geral dos pontos de tráfico da região. Essa mesma indivídua já tem passagens por roubo e pelo próprio tráfico. Com eles, havia porções de maconha, crack, skunk e cocaína, além de R$ 2.300 em dinheiro. A dupla foi denunciada à Polícia Militar por meio de ligação anônima.